Fechado. Tem que fechar aqui entre a gente. Olha só, vocês estão falando de mim? O Brasil inteiro tá vendo, hein? O Brasil inteiro tá vendo que eu tava aqui me queimando, querendo fazer minha marquinha, e vocês vieram o quê? Me enfermizar. Olha aqui, não vem de paranoia, não, garota, que a gente só tava falando aqui de uma pessoa mal-caráter, ridícula, desonesta, uó, patética, tá? Eu não falei que estavam falando de mim? Ué, aí quem tá dizendo é você, linda. Olha aqui, você que é treta, você vai ter treta. Ih, olha o VT vindo... Desviei, VTzeira. Ô, Ferdinando, você quer pedir pra uma pessoa que gosta de mim votar em mim? Então você vai ter que aguentar a confusão. Eu vou falar pra câmera sim, eu vou fazer o que eu quiser. Eia... Quem foi que falou pra tu que eu gosto de tu? Olha aqui, eu não vim do Ulisse pra perder pra basculho, não, tá, meu amor? Eu não vim pra perder pra basculho, não. Tá, você quer cachorrada? Você vai ter cachorrada, Brasil? Brasil! Só um minutinho, gente. O que é que é basculho? Basculho? É mistura de baixa com bagulho, tá? Que é o que você é. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se joga, vem!